Às vezes, começando uma consulta, o paciente dizia assim Olha, eu sei que eu tenho alergia a amendoim. Eu fiquei pensando, né? Provavelmente não é só amendoim. As reações adversas aos alimentos, elas não acontecem sozinhas. Normalmente, é uma reação do sistema imunológico. Reações adversas, elas podem acontecer por sobrecarga, por dietas monótonas. A pessoa come pasta de amendoim todos os dias no café da manhã, desde que é criança. A possibilidade de ela fazer alergia a amendoim é alta pelo excesso de consumo. Outra coisa pode ser por um sistema imunológico um pouco mais exagerado. Dificilmente ele vai reagir apenas a um alimento. E que a pessoa não se dá conta de uma forma tão agressiva, porque é algo que ela come ou todos os dias, ou que as reações não são tão fortes. Dentro desse assunto das reações adversas, os alimentos, eles pegam meio que carona uns com os outros. Eu digo que são as más companhias. Por exemplo, a pessoa come todos os dias no café da manhã, pão com requeijão, aí toma leite com cacau. Ao meio-dia, ela vai lá e come um chocolatinho e um leite depois do almoço. À tarde, ela come um pãozinho de queijo e toma um cappuccino. De noite, ela come uma pizza e come um chocolatinho. O que ela comeu várias vezes nesse dia? Ela comeu farinha de trigo, cacau, leite. Ela ofereceu isso durante várias vezes. E isso, sendo repetido ao longo de muito tempo, associa um sistema imunológico mais agressivo, um intestino que talvez não esteja em equilíbrio. O que eu vou juntar com todas essas informações? Reações adversas. E na maioria das vezes, a estes alimentos. Dificilmente uma alergia está sozinha, porque esse sistema imunológico, ele tem uma característica mais agressiva. Ele pode se manifestar com outros alimentos. Talvez não de uma expressão tão forte quanto aquela. Existem tipos diferentes de reações adversas. As alergias que a gente chama de imediatas, que são as mais comuns. Amendoim, camarão, outro tipo de crustáceo, que as pessoas têm, assim, encostou e já começam a passar mal. Mas existem as alergias tardias, as reações de hipersensibilidade, que elas podem levar até 72 horas para se manifestar. E normalmente são essas que estão mais ligadas a esse consumo tão frequente do alimento. Sintomas de reações adversas não vão ser aqueles agressivos de dar edema de glote, de dar uma coceira de pele, de dar uma articária, de inchar a boca. Às vezes, está relacionado com sintomas que a gente nem percebe. Dor de cabeça, rinite, a pele mais seca, muco na garganta, cansaço, fadiga, dores musculares, dores articulares. Pode parecer incrível, mas sensibilidade alimentar pode trazer inúmeros sintomas que a gente, às vezes, nem percebe. Então vamos prestar atenção no que come durante o dia, nos sintomas. Pode ser que alguns dos alimentos que tu comando todos os dias estejam te causando alguma reação.